E aí pessoal, aqui quem fala é o Dedé Gameplay, vim trazer mais um Gameplay aqui do Super Mario Odyssey aqui, a gente tá testando no emulador Yuzu, né, a nova versão é antecipada 878, a versão 878, nessa função aqui, nessa, nesse Yuzu aqui, de novo, saiu uma atualização dela com desempenho para máquinas mais fracas, né, então, a gente fazer um Gameplay dessa tela aqui, quando cheguei agora, eu vi que tá 60 FPS, por que nem eu falei, tipo, lugar aberto pega 30, 25, 28, às vezes fica até 40 FPS em algumas partes, em lugar aberto assim, de lugar fechado assim, que nem essa tela aqui, tá pegando 60 FPS, beleza, eu gostei muito desse emulador aqui, por que meu PC é fraco, né, e eu, tipo, eu nunca pensei que jogaria esse Mario aqui, assim, tão cedo assim, no PC que eu tenho, e agora tá rodando assim, da hora, se eu quiser, se não jogar ele, se eu quiser, até de, se eu quiser jogar, esse Mario, tá fazendo Gameplay aqui, aí no final do vídeo, eu vou mostrar a configuração que eu usei, tá beleza, aí algumas partes lá fora, ó, aí vai pegar, vai diminuir um pouquinho o FPS, Mas mesmo assim ó, fica jogável, dá pra jogar, entendeu? O meu PC é um da geração 3, processador e 3 né, da terceira geração, 3, 2, 5, 2, alguma coisa assim, eu vou colocar na descrição aí, eu vou PC depois, com a GTX 650 e 8GB de memória RAM, e tá rodando assim mano, tá rodando muito legal, o Pokémon Let's Go Pikachu, eu já fiz um vídeo aí já dele, Ele tá rodando perfeito, 30 FPS, eu já tô, já passei um segundo de nada já, tô gostando pra caramba do Pokémon, agora eu espero que esses aqui né, as próximas atualizações, eu acho que os cara vai arrumar mais né, eu acho que vai ficar melhor ainda, sai pra frente aí, agora que ele descobriu né, que foi uma função pra poder rodar NPC fraco, Se você tiver um PCzinho aí, da 4ª geração, aí uma GTX a hora aí, tipo 750, 1060, na geração 4 do processador, pode testar que com certeza ele vai rodar perfeito, você vai rodar perfeito, Vou rodar no 60 FPS esse jogo aqui, praticamente o emulador já tá bom já né, porque, se o cara tiver um PC bom, a gente tá com a função aqui, A USEF, que né, a nova opção do CPU que apareceu agora né, vai valorar bastante o desempenho do, dos jogos né, do emulador, que nem eu tive aqui, porque eu rodava esse Mario aqui, que aí, acho que era 7 FPS, 6, 5, Mal rodava, nem rodava direito, até travava ali, fechava o emulador e tal, Esse negócio de fechar o emulador, também que tava acontecendo comigo, eu acredito que era os cache que eu baixava, eu baixava os cache e colocava lá, igual no semul, fazendo semul lá, pra reequipilar os cache, Eu acho que era isso que tava fechando meu emulador, porque depois eu formatei o PC, não tinha nenhum cache, nem nada né, eu percebi isso depois que eu comecei mexendo nas configuração aqui do emulador também, Eu desabilitei uma opção ali de cache experimental, aí tipo, aí parou de, não fechou né, teve uma hora que fechou quando eu tava jogando Pokémon, porque eu desabilitei essa função, por isso que eu tô acreditando que é essa função aí que tava fechando, Eu tava jogando Pokémon, eu tava jogando Pokémon e fechou o jogo, aí ó, o lugar que não rodou ó, 32 FPS ó, não é essa aqui também ó, aí tipo, quando tem muita coisa na tela, também dá um lagzinho meio, ó, Trata queкую com enfメント futele e desculpe a brincadeiro e ver se tiver uma馬 com descrição e precisa subsistir Primeiro ó! Trata que inclusive flexible na hora da��� La 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 esse jogo é muito da hora mano muito top eu sempre quis jogar esse mario eu nunca consegui jogar direito ele me imaginava na verdade eu nunca pensei que eu ia jogar esse jogo no meu pc né porque eu acho tão claro o pc ele roda um semu mas ainda dá uma queda ainda para conseguir fazer isso para rodar em cima desse pc mais na geração 3 assim eu vou virar o pessoal tá testando aí tá rodando muito bem na geração prata desse processador aí com a gtx 750 aí um amigo meu testou na produção dele é da quarta geração do da iteus com a gtx acho que é 10 e 60 dele a dele tá rodando 60 fps mano cravada o outro mario de ser aqui os outros também o pokémon acho que tem só porque nosso hoje lá também rodou bem legal aí passando pegar mais três ruas Então é isso aí galerinha Vou mostrar a configuração que eu usei aqui Antes de terminar a live, beleza? Aí já aproveita já Se gostou do vídeo Já deixa aquele like aí Se não estiver inscrito no nosso canal A gente está começando agora com o canal aí Está pequeno ainda Se inscreve aí no canal Para dar aquela força também Vou trazer mais vídeos Desse Desse simulador com mais jogos A gente vai testar aqui Beleza? Então é isso aí Vou mostrar a configuração aqui Que a gente usou Eu usei essa função aqui galerinha A gente habilita o multicore Lógico Essa aqui é a opção nova Que lançou dessa função aqui Do emulador O 878 O safe É só você habilitar o safe E marcar essas duas opções Provavelmente vai estar marcado já Mas se não tiver marcado Você desmarca Já era Aí o resto é configuração normal mesmo De Do Mario Odyssey Eu tive um desempenho melhor Eu desabilitei essa função aqui Eu desabilitei isso aqui E isso aqui também Para carregar os cash Já no Pokémon Let Go Eu tive que habilitar isso aqui Foi isso aqui que travou O do Mario até agora não aconteceu nada Não travou nem nada Mas Eu acredito que não vai travar não Então é isso aí galera Não esquece de se inscrever no canal E deixar aquele like Beleza? Até mais Até outro vídeo aí E aí